Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim